Olá pessoal, eu sou André Menin, arquiteto e designer da Finger, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a linha de puxadores da Finger. Atualmente repleta de uma série de formas, modelos e cores, sendo que todos são produzidos por estrutura metálica, ou seja, ligas a maque ou alumínio. Como revestimento de superfície, posso destacar algumas características interessantes. Cores brancas, iguais ao nosso padrão íris, e beige, igual ao nosso padrão mandel, e também acabamentos como pátina branco, ferrugem, cobre e acessórios de couro, para dar mais toque e leveza aos nossos puxadores. Bem pessoal, essa é a linha de puxadores da Finger, repleta de possibilidades para os seus projetos. Ficamos por aqui, tchau, tchau!